Dia 4 do 5, as aulas dos primeiros anos, nós vamos falar aí sobre relevo e o relevo marinho. Nessa primeira aula, nós vamos trabalhar sobre o relevo. Os relevos manifestam as transformações superficiais da litosfera e são a principal expressão do dinamismo da Terra. Ou seja, na realidade, os tipos de relevos é o que dão forma à superfície da Terra. E as diferentes características dessa superfície. Então, para melhor compreender as suas dinâmicas de formação e transformação da superfície terrestre, divide-se o relevo em alguns tipos principais. Com base em suas fisionomias externas, são eles, montanhas, planais, planícies e depressões. Então, aqui a gente vai caracterizar cada uma, diferenciar cada uma e entender como que é cada uma. Essas formas é que fazem as diferentes formas da nossa superfície terrestre. E no segundo momento, vamos ver sobre o relevo submarino. Que na realidade, a gente ouve falar mais nos relevos da superfície terrestre acima do oceano. Então, os relevos do continente. E deixamos de ver um pouquinho aí o que está abaixo do oceano. Muitas das pessoas pensam que embaixo do oceano não tem essas formas de relevo. Então, a superfície terrestre, ela apresenta uma grande variedade de formas e irregularidades. Ao analisar o fundo dos oceanos, também foi detectada uma diversidade de formas em sua composição. O relevo submarino, ele é classificado de acordo com as diferentes formas apresentadas. Plataforma continental, talude continental, bacia oceânica, dorsal e fossas das marianas. Então, esses tipos de relevos também estão presentes no fundo dos oceanos. Muito obrigado e a partir dessa aula, a gente vai entender um pouquinho das diferentes formas da nossa superfície terrestre.